Todos nós estamos conectados e é por isso que sentimos amor quando doamos amor, porque o outro é outra extremidade do seu ser. E é o que conta a história de hoje. O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída quando viu que uma menininha se aproximava da sua loja. Ela amassou o narizinho contra o vidro da vitrine, seus olhos eram da cor do céu e brilharam e arregalaram quando viu determinado objeto. Ela entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. Então ela disse ao balconista, é para minha irmã, você pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiada para a garotinha e perguntou, quanto dinheiro você tem aí? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão e disse, isso dá, não dá? Eram apenas algumas moedas e ela exibia com muito orgulho. Sabe, eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que a nossa mãe morreu, ela cuida de mim e não tem tempo para ela. Hoje é seu aniversário, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com o colar, que é da cor dos seus olhos. E o homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou num vistoso papel vermelho, fez um laço bem caprichado com uma fita azul. Toma, leva com cuidado. E ela saiu feliz e saltitante pela rua. E ainda não acabaram o dia quando uma linda jovem de cabelos loiras e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e interrogou, Esse colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, o preço de qualquer objeto em minha loja é sempre um assunto confidencial entre vendedor e cliente. Mas a minha irmã tinha somente algumas moedas e esse colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagar por ele. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou de volta a fita e devolveu à jovem dizendo, Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha, deu seu amor. O silêncio encheu aquela pequena loja e lágrimas rolaram pelo rosto da jovem enquanto suas mãos tomavam embrulho. A verdadeira doação é aquela que você se dá por inteiro, sem restrições. O amor é assim, não tem contrapartida e nem barganhas e nem posts mostrando o ato exato da sua generosidade. Aliás, por falar em doação, eu acho apropriado comentar sobre o Rio Grande do Sul, né? Os nossos irmãos vivendo o pior desastre natural do Estado. Então, quem puder, de alguma forma, ajudar, seja com alimentos, roupas ou dinheiro, eu acho que cada um conhece um canal de confiança responsável que vai fazer com que as doações cheguem até quem precisa, né? E a doação, o doar-se, não é um ato que exige uma contrapartida. Você não faz as coisas para as pessoas esperando algo em troca ou faz como se fosse trocar figurinhas. Ah, eu fiz isso, então você faz algo parecido. Não, ou aquelas pessoas que fazem algo na ânsia de esperar reconhecimento ou mérito, seja daqueles que amamos ou o que está na moda dos seguidores. Tem gente que quer fazer algo, mas precisa registrar que está fazendo esse algo, porque senão é como se não tivesse valor, porque ninguém está vendo. E tem outras pessoas que fazem coisas para assumir a persona de Marte. Nossa, como você é abnegado. Tem gente que abre mão de viver a própria vida para cuidar do outro, de terceiros. Nada contra, gente. Até porque há fases em que isso é preciso. Então, eu diria que esse é um tempo, é um período de exceção, não há regra. E mais, que o problema não é o período que eu chamo de agudo, mas o problema é a cronicidade. Ou seja, algumas situações são transitórias e a gente se rearranja para contornar ou viver essa fase. Mas o problema acontece quando esse problema ou essa situação se torna crônica. Eu já falei aqui, eu acho legal reforçar sobre o que nos faz felizes. Está mais ligado ao que doamos e não o que recebemos. É claro, gente, que receber abraços, beijos, mimos, presentes, doces, um bombom, um chocolatinho, é muito bom. Porque aquece nosso coração semos lembrados, né? Mas nada, nada se compara ao sentimento que desperta quando doamos. Quando doamos, damos algo a alguém, não é só físico, não é só o tempo. É parte de nós que se conecta com o outro que merece ou precisa de nós. Então, que o nosso coração esteja sempre cheio de amor e pela prática constante de amor pelo próximo. Porque o próximo, o outro, é outra extremidade do seu ser. E é por isso que sentimos amor quando doamos, damos amor. Então, se você gostou e fez sentido essa história, curta e compartilhe. Sugira termos também aqui, ó, pra pensarmos juntos, tá bom? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia!